P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Protocolo AMERGIS sendo ativado, preparando estruturas. Atenção PVSE e afins, novas ondas elevacionais se aproximam, a luz festeja. 2. Ondas Marianas são sentidas. Conteúdo micros são expandidos. Segredos místicos continuam guardados. Templos são erguidos para a deusa em multiplanos. Atenção Terranos, projetores especiais para movimento Kingons em ancoragem. 76% não regressivo. Atenção Terranos, projetores especiais para movimento Kingons em ancoragem. 79% não regressivo. Projetor especial para força arcano em ancoragem. 94% não regressivo. Projetor especial para força arcano em reverberação. 82% não regressivo. Aproximações espanholas ocorrem para intrusões amorosas. A linha romana, sustentação de projetor para iluminação iniciada. 64% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom potencializando ordem de névoa. O que é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é